Oi Keila, oi Eder, tudo bem? O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e a ministra do Planejamento, Simone Tebit, e também o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Hiddle, chegaram ao aeroporto de Porto Murtinho às 10h30 da manhã. Eles foram direto visitar as obras da ponte sobre o rio Paraguai. É uma ponte que tem uma extensão de 1,3 km, cerca de 30 metros de altura. Deve ficar pronta até o final do ano que vem. Tem 45% das obras concluídas. E essa ponte está custando cerca de 450 milhões de reais, dinheiro da Itaipu Binacional. Eles também visitaram a estrada de terra, que na verdade será pavimentada, será uma alça de acesso até a ponte. Essa estrada, ela sai da BR-267 e vai até a ponte, num percurso de 13 km. Sobre esta obra, a ministra do Planejamento, Simone Tebit, comentou. Está dentro do cronograma e a intenção é estar pronta, inaugurada até final de 25. Nós vamos fazer todo o possível para que esse cronograma seja cumprido. Nós vamos fazer com que os produtos agrícolas do agronegócio brasileiro, do centro-oeste, portanto estou falando do sul de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, do Paraná, do interior de São Paulo, do interior de Goiás, se tornem mais competitivos, porque eles chegarão mais rápido no mundo asiático. Nós estamos falando de encurtar distâncias. E antes de vir a Porto Murtinho, o governador Eduardo Ridel, de Mato Grosso do Sul, esteve na capital do Paraguai, Assunción. Lá, ele teve uma reunião com autoridades paraguaias para fazer um balanço das obras do lado paraguaio referente à rota bioceânica. Vamos ouvir o que disse o governador. Está em pleno andamento, né? Tanto o acesso, que vai começar agora em abril, quanto também o último tramo de pavimentação, 220 km, que o Paraguai avança no mesmo cronograma que nós temos aqui. Então a previsão realmente é 26, essa rota estar operacional. Lembrando que a rota bioceânica liga o centro-oeste brasileiro até os portos do Chile. São cerca aí de 2.700 km de Campo Grande até os portos chilenos. É um corredor que vai facilitar a exportação dos produtos para o continente asiático, que é o principal continente consumidor dos produtos, principalmente agrícolas, do Brasil. Mas é uma via de mão dupla, né? Os produtos do continente asiático também vão chegar mais baratos ao Brasil. Isso porque o frete vai ficar mais barato, porque a viagem de navio até o continente asiático será mais curta. E o ministro do Desenvolvimento Regional comentou sobre essa nova logística. Isso vai gerando centenas de outras oportunidades, que vão desde os produtos de origem local, o turismo, a área de serviço. Então isso tem um potencial de crescimento de muitas outras atividades econômicas. É isso, Kele e Eder. Bom jornal para vocês.